Olá, meus amores! Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma árvore de Natal aí com as coisas que vocês têm na casa de vocês aí. Acompanhe o vídeo aí. Gente, eu peguei esse galho aqui, ó, grandão. Aí eu vou fazer uma árvore de Natal, olha só. Gente, eu peguei esse galho aqui, ó, grandão. Aí eu vou fazer uma árvore de Natal, olha só. Ó, acho que daqui dá pra vocês verem, olha. Meus amores, eu vou fazer uma árvore reciclável. Vou reciclar. Gente, eu peguei uma latinha daquela de leite condensado, tá? E botei terra, tá? Terra branca, tá, gente? Aquelas terra a lavar, terra branca, tá? E peguei esse galho aqui, ó, gente, ó. Deixa eu ter uma visão assim. Mais longe assim, pra vocês verem melhor, olha. E aqui, gente, eu vou forrar com algodão, tá? Na minha árvore toda. Gente, eu esse ano eu quis fazer uma árvore. Eu tenho uma árvore lá, tá, gente? Pequena, mas eu queria fazer uma coisa diferente, tá, gente? Ó. Três anos com a minha irmã árvore, eu quero fazer uma coisa diferente. Natal, gente. Uma dica pra vocês que não pode comprar árvore de Natal. E é bem legal. E o melhor de tudo, gente, vocês podem inovar, tá? E a árvore de vocês vai ser única, né? Não vai ser igual de ninguém, né? E o melhor de tudo, né? Vocês podem criar várias ideias, gente. Então, bora lá. E agora, gente, eu vou pegar o algodão, tá? E eu vou começar a enrolar aqui, ó. O algodão todinho preenchendo, né? E é bem fácil de vocês fazerem na casa de vocês. E esse algodão, gente, paguei um mal, tá? Mas eu já tinha aqui em casa. Aí, ó. Vocês vão fazendo assim, tá? Não precisa colar, tá? Se você vai colocando assim, ó. E é bem prático, gente. Vocês podem chamar também a família de vocês. Cada um fazendo... É... Ajudando, né? Decorar a árvore de vocês. E é bom, né, gente? Reunir a família toda. E todo mundo ajudando a fazer a árvore aí, né? Esse vídeo aqui, gente, é de motivação pra você aí, tá? É... Você que tá pensando que não pode comprar uma árvore de Natal, tá? Dá pra vocês fazerem essa árvore aí, ó. Na casa de vocês. E o melhor de tudo, gente, dá pra vocês vender também, tá? Que a ideia aqui é essa também. De vocês que ganham um din-din também, né? Olha que lindo que tá ficando. E outra coisa, uma dica também. Se vocês quiserem pintar o algodão de verde, gente, pode pintar também. Mas eu vou deixar branquinho aqui, tá, gente? Vai dar um charme bem... Vai dar um charme aqui na árvore aqui. E aí? Vai dar um charme aqui na árvore aqui na árvore aqui na árvore aqui na árvore. Vai dar um charme aqui na árvore aqui na árvore aqui na árvore. Pra reforçar alguns lugarzinhos assim, ó. Tá aparecendo, tá? Ó. Mas ficou bem bonita, né? Bota aqui nos comentários. Aí eu vou comprar o pisca-pisca pra eu colocar. E vou mostrar pra vocês aí. Os detalhes. Mas eu já amei, já. Ó. E aqui, gente, eu aconselho vocês botar um forro bem bonito. Pode ser branco, pode ser verde. Na preferência de vocês aí. Ainda tô pensando. Eu vou ver se eu consigo um papel verde, gente. Pra ficar assim, bem da comemismo do Natal mesmo. Porque eu queria fazer uma árvore de Natal verde, né, gente? Mas aí, ó. Ó. Aí eu vou comprar aqui. É... Verde. Verde. Aí vai ficar linda, né, gente? Amei. Já tô amando. Já adorei demais. Ó. Depois de tudo, gente, eu não gastei nada nessa árvore aqui. Por quê? E essa latinha eu já tinha, né? Como vocês viram aí no vídeo aí. Daquela latinha de... De baleiro que eu fiz, né? Mostrei vocês. Aí eu aproveitei. A areia eu tinha em casa. Usou o algodão também. E a árvore tem aqui em casa, né, gente? Melhor de tudo, né? E o algodão sempre eu tenho, né? Mas eu vou ter que comprar outro só pra fazer o remate, né? E aqui, gente, é como eu falei pra vocês. Vocês podem botar areia. Mas eu aconselho vocês botarem assim por cima. Num cimento. Uma coisa mais resistente, né? Porque quando vocês botarem as bolinhas, pra não pesar, cair, tá? Minha filha tem essa tinta aqui, ó. Não sei se vai ficar branquinha, né? Porque ela já usou, ó. Ó. Aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí vocês vão pintando, gente, ó. É bem facinho de vocês pintar. A minha talvez não vai ficar branca, porque ela estava mexendo com outras cores também, né? Amor, ó. Já botei aqui, ó. As minhas pedrinhas, tá? Meus amores, ó. Essas bolinhas foi... R$2,50, gente. Eu achei uma graça. Esse negocinho aqui também... Não sei o nome. Bota aqui nos comentários pra eu me saber. Foi R$2,00. E na papelaria, gente, eu comprei... Foi R$1,50. E essas... Esse aqui foi R$10,00, né? Coloridinho. Achei lindo, lindo. Né? E agora, gente, vocês vão ter que cortar, tá? Medir, tá? Se vocês quiserem. Mas eu não vou cortar. Vou cortar mesmo com a mão, gente, ó. Que é bem facinho de vocês cortarem também com a mão, olha. Ou com uma régua também, que ajuda bastante. Certo? Eu vou enrolar aqui, tá? Olha, tá vendo? Ou se vocês quiserem colar também, pode colar, né? Mas eu não vou colar, não, gente. É bem rapidinho. Dá pra vocês fazerem, chamar a família pra ajudar vocês também, ó. Olha que interessante, né, gente? E agora, gente, eu vou colocando aqui, ó. Em volta do galho. Ó. E agora, eu vou botar, chegou a grande hora de botar isso aqui. Vou ó. Ah, gente, as bolinhas. Amor, vocês vão precisar, ó, linha que vocês têm pra poder botar, ó. Aí eu vou fazendo todos, tá? Quando eu fazer isso, eu vou fazendo todos aqui. Aí depois mostro pra vocês aí. Meu amor, olha, já botei as bolinhas, tá? É uma dica também pra vocês. Quanto mais vocês deixarem mais assim, caidinha, fica com aquele charme muito lindo nas árvores de vocês ali. Ó. Deixa eu mostrar assim a visão pra trás pra vocês, assim. Eu achei melhor, ó, só botar os verdes aqui e deixar os branquinhos aqui, ó. Que dá um diferencial, né, também, ó. Ó. Meu amor, olha, já tá pronta aqui a nossa árvore de Natal aqui, ó. Aqui, gente, eu vou depois comprar mais enfeite pra colocar. Tá, mas ficou assim, ó, gente, ó. Tá vendo? Ficou bem bonitinho, né? E gastando pouco. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu gastei 16 reais pra fazer essa árvore aí, tá? E eu, o melhor de tudo, dá pra vocês fazer do jeito de vocês aí. E o melhor de tudo, ninguém tem uma árvore igual a sua aí, tá? E rapidinho vocês fazem essa árvore aí, junta a família e todo mundo começa a decorar aí, tá, gente? Dá pra vocês imaginar fazer várias decorações lindas na casa de vocês aí. Com isso, você não vai ficar sem a árvore de Natal de vocês aí, pra comemorar com a família, né? O melhor de tudo, né, gente? Vira o vídeo até o final, bota aí, hashtag árvore de Natal. Pra eu saber se você viu o vídeo até o final. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lar de vocês. Até o próximo vídeo.